O que é? Por que um homem ou um homem visitaria um afanado abandonado? Erte, querido, você me confundiu com o Robin. O Grandão e eu não somos tão próximos. Já sei! É por causa do que acontecerá com sua amiga Felina se ele não chegar a terra. Jogaram o Cavaleiro das Trevas atordoado? Você não esperava por ela, não é? Isso acontece porque você não é Mário. É o Charada. E sofreu o Vindley. Achou que eu fosse esquecer do nosso inimigo, o Cavaleiro das Trevas? Você me humilhou. Eu sei que não faz importar desta vez. É absolutamente impossível. Você não é capaz, eu já venci. Sumparei das suas tentativas de resolver o Charadas. Esmergredi. Foi tesouros. O Cadáveres aguentado. Enquanto a luz fraca se esvai para sempre. Dentro da sua mente toda. Seu último pensamento será descobrido com o coelho e despedido. Venha para o apanado detetive. Ou ela morrerá. Está sabendo alguma coisa sobre o novato que está trabalhando com o espantalho? Nada. Só que ele se parece com o Padma. Está brincando. A única diferença é que ele não usa a capa. A única diferença é que ele não usa a capa. Ok. Beleza galera. Como você chama um cara que acaba com um morcego? Ah, não sei. Herói, é isso mesmo. Eu não entendi. Quer acabar com um morcego? Esquece o espantalho, tuas caras, pinguim e todos esses idiotas. O Nick Mac tem um plano. O cara das charadas? Eu não boto fé nisso. Você está com medo de brincar, morcego? Desce aqui! Por que está se escondendo aí, Batman? Estava ligado que você não ia ter coragem de descer e brigar comigo? Seja homem, morcego. Venha aqui. O Charada está com a Mulher Gato. Me diga por que. Eu juro que não sei de nada. Eu só amarrei e deixei ela lá dentro. Por que? Qual é o jogo do Enigma? Não faço ideia. Só trouxe ela pra cá e coloquei um daqueles troféus por perto. Foi isso. Você tem que acreditar em mim. Acredito. Controle, aqui é Falcon 4. Temos algo. Há um corpo pendurado num telhado em Bristol. Câmbios. Morte dos animais. Câmbios. Morte dos animais. Demográficos. Demográficos. Vá team. Morte dos animais. Câmbios. Câmbios. Bó. Bó. Câmbios. Câmbios. A gente estão aqui. Câmbio. Vá team. Câmbios. É, Batman, eu estou presa e com os olhos vendados, não é um sonho. Agora me solta. Fique parada. Você está bem? Perfeito. Que garotinha não sonha em ser a isca do seu robusto cavaleiro das trevas? Estamos indo embora. Você pode até ir, mas eu não. Ah, os dois participantes finalmente chegaram. Nesta noite, rapazes, temos charadas em abundância. Mas antes, deixe-me apresentá-los minhas belezinhas de assistentes. Ai, cansei de depender da última escória que arranjava nesse submundo totalmente desinteressante de Gotham. Por que depender da ajuda de outros quando você pode projetar, programar, estruturar e fabricar tudo sozinho? Tudo sozinho. Pronto? Pronto? Enrola vocês, órgão. Juntos vocês são o combo. Diz o bastão para sobreviver. Divirta-se enquanto o grande galer das trevas. O que guardem pra você é além de só bater nas coisas. Só bater nas coisas. Sei que gostou desta, detetive. Mas é a maior diversão que terá esta noite. Veja, cavaleiro das trevas. Esta exuberante e perversa felina está com uma nova e brilhante coleira. A cada desafio que completar, você vai receber uma chave. Se juntar todas as chaves, a gatinha estará livre. Se tirar a coleira antes da hora, então vai fazer um grande boom! Mas não se desespere, cavaleiro das trevas. Você já realizou um desafio. Vamos ver quanto tempo demora para transformar um bom início em um vacilo e cair. Pegue aquele carro morrido a foguete e siga para Chinatown, detetive. Seu segundo teste lhe espera. Voltarei para você. Fique aqui. Estou usando uma bomba, Batman. Claro que vou ficar aqui. Vá pegar minhas chaves. O que está esperando? Vou ter que te mostrar minhas garras? Não me faça esperar. Senhor, recuperei o controle das pontes. Bom trabalho. Entrarei em contato quando estiver na Mercy Bridge. Oh, Batman. Esse é um belo dilema, não é? Você salva a amiga incompetente que foi sequestrada? Ou a amiga incompetente que se deixou ser sequestrada? Pessoalmente, eu veria a sala mortal que o Eddie projetou. Ele teve muito trabalho. Além disso, não podem salvar totalmente a Barbara. Eu já matei metade dela. Um desafio abaixo de Chinatown? Certo, Enigma. Vou jogar seus jogos e vou vencer. A vida de Selina depende disso. Esse trampo é bem melhor do que ficar procurando. Onde é isso, hein, Kurok? Você quer saber? Estou feliz por isso. É o Batman! Eu tenho que confessar, você é bom estar de volta. Gotham não é a mesma sem mim, não é? Quer dizer, o espantalho, o maior vilão da cidade? Não por muito tempo. A roupa do Batman é nova, mas seus jeitos de atacar são antigos. Aí, cara, que horas são? Sério? Como assim? A gente está posicionado num telhado que fica em frente ao maior relógio de Gotham. E você está me perguntando que horas são? Ah, é? Nem percebi. Eu estava ocupado vixando a ponte, sabe? Como mandaram a gente fazer. Que se danem nossas ordens? Se você quer saber as horas e está de costas para um relógio gigante, é só olhar para ele. Controle, temos uma situação na hora. Uma próxima química é este. Parece que um dos bombeiros desaparecidos está em apuros. Falcon 4, desligo. A gente está em apuros. Tchau, tchau. Não é a oportunidade de vislumbrar minha grandeza, a percepção do quão insignificante e indigno de ser notado você realmente é. Estes testes são minhas sobras-primas, detetive. Quando eu derrotá-los, se tornarão monumentos à minha genialidade e provas da sua estupidez. Multidões de crianças se espremerão neste elevador, ansiosas para ver o lugar onde o Cavaleiro das Trevas foi derrotado. Ah, e elas não entenderão nada, é claro, mas virão. Não, 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 não. Um teste tão elegantemente simples que até você consegue compreender a lógica. Deve fornecer energia para esta placa, detetive. Detetive. Sabe, Cavaleiro das Trevas? Eu acredito mesmo, você nunca vai conseguir decifrar esta. Decifrar esta. Não desiste ainda não, é divertido demais pelo tentar. Tent, 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 tent. Ah, não, 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 parece que você está pegado demais àqueles extravagantes tanques para resolver esta. Resolver. There we go. There we go! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?